Há sete anos no mercado e localizado bem no centro de Uba, o restaurante Cantinho da Lila agrega o bom atendimento com as delícias da comida caseira e uma excelente opção de cardápio de segunda a sábado de 10 às 14 horas. Ambiente aconchegante para lhe proporcionar tudo de melhor na sua hora do almoço com self-service sem balança por apenas 12 reais. Venha para o restaurante Cantinho da Lila, a comida com sabor da mamãe. Rua Coronel Carlos Brandão 62, entrada ao lado da loja Amnésia. Olá você internautas, conectado na TV Uai. Estou chegando aqui com o informativo, como vocês podem perceber. Verão está chegando e aqui as academias ficam lotadas. Eu estou na Espaço Vida, aqui próxima para São Januário. A gente veio conferir também como é que é o ambiente de malhação. E olha que a gente vai entrevistar aqui agora a Cidinha Riguete. A Cidinha, gente, para vocês é amante de academia, mas tem uma história por trás disso que ela vai contar para a gente, não é Cidinha? Queria que você falasse para a gente que você sempre praticou atividade física, né? Conta um pouco sobre essa sua história das atividades físicas e também a paixão que aconteceu pela malhação. Ah, sim. Então, gente, eu desde nova eu sou muito elétrica. Eu sempre fiz algum tipo de atividade física. Eu não sei se porque eu sou irmã de dois meninos, né? Então eu cresci no meio deles e sempre eles brincavam de bola e eu também. Então eu nunca fui aquela criança parada, aquela menina que só brinca de boneca. Mas aí, e muito vaidosa. Então eu acho que assim, eu casei, nunca consegui me imaginar ficando mais gordinha. Não que eu tenha preconceito contra isso, nunca. Eu acho que é da minha natureza mesmo, né? Aí eu comecei a fazer atividade física, sempre fiz alguma coisa. Eu já fiz natação, eu já joguei tênis. Eu corria na Beira Rio, para você ter uma ideia. Entre outras atividades, eu fiz jump, taibo, quando na época tinha, sabe? Na Saúde Companhia. Aí, a minha última... Aí quando eu estava mais ou menos com uns 38 anos, eu comecei a perceber que não estava mais dando o resultado que eu precisava. Porque o metabolismo da gente começa a ficar mais lento, né? Conforme a idade avança. Então eu comecei a fazer musculação. Aí a princípio eu fazia personal. Porque como eu não gostava de musculação, eu comecei a fazer personal com o Júnior Pacheco. E fiz durante uns dois anos. Aí ele abriu o estúdio. Eu fui para o estúdio dele, continuei com esse apoio dentro do estúdio. Mas ano passado, por condições, enfim, que não venham ao caso, eu comecei, eu percebi que eu precisava seguir outro caminho, enfim. Aí eu vim para o Espaço Vida. E aqui, realmente, eu aprendi a treinar sozinha. Claro, eu tenho apoio, eu tenho o Alexandre Oliveira, que faz meus planos de treino excelente. E ele me ensinou muita coisa. Eu aprendi mesmo a conhecer melhor o meu corpo, a saber, a suportar a dor melhor. Porque isso aqui é desgastante mesmo. Se a pessoa ficar tensa na hora que está ali, que tem que dar o máximo de si. E desanimar, ela para, ela desiste da academia. Mas quanto mais eu treino, e quanto mais eu venho, mais eu apaixono. E mais o resultado vem. E conforme mais o resultado vem, mais você gosta. E a vida da gente fica muito mais ativa, muito mais saudável. Para ter um resultado desse, precisa também fazer uma junção com a alimentação saudável. E também questão de suplementos. Muitas pessoas têm um preconceito com suplemento. O que você pode falar sobre o whey protein, por exemplo? Sim. Então, sobre a dieta é fundamental. Você tem resultado só malhando. Claro que tem. Não vou dizer que não tem. Você não está parado. A partir do momento que o ser humano, ele movimenta, ele tem uma vida mais saudável. Só que se você quer um retorno maior, você precisa fazer dieta. Então, você tem que ir no nutricionista. E o nutricionista que vai saber te passar uma dieta de acordo com as suas necessidades. Igual que a minha nutricionista, vou fazer uma propaganda aqui, é a Beridiana Nutri. E eu adoro ela. Ela é ótima. Meus resultados, assim, intensificaram muito depois que comecei a fazer dieta. E, gente, eu acho muito interessante falar sobre suplementação. Por quê? Muitas mulheres, principalmente da minha idade, pensam que o whey, BCAA, esses suplementos básicos que não fazem mal à saúde, não vai dar resultado para elas por causa de uma... Tem muita mulher, elas me mandam direct. Mas você toma mesmo. Mas tem umas que acham que o whey vai deixar a mulher com a voz grossa, que vai ficar igual homem. Gente, o whey não é bomba. O whey é uma proteína do leite. Então, assim, é tranquilo. Ele ajuda no emagrecimento e ajuda no ganho de massa magra. Então, assim, é fundamental você tomar o whey todos os dias. E não é só o dia que treina. É de domingo a domingo. Então, ó, o whey direto, tem que seguir a alimentação também, que a nutricionista passar. É importante esse acompanhamento. Exatamente. É treino, se possível, no mínimo, três vezes na semana. Muita água, alimentação saudável e a suplementação. Não tem erro. Vamos falar também... Dá resultado. Dá resultado. E, Cid, vamos falar também sobre as suas redes sociais, né? Você é uma pessoa que está sempre conectada. O que você falasse assim? As pessoas que você motivou a vir para a academia, a buscar atividade física, o que é que isso te traz, né? Quando a pessoa fala assim, nossa, foi por causa de você que eu comecei a malhar. Como você se sente? Nossa, é maravilhoso. Você não faz ideia. Porque é tipo assim, quando você começa a treinar, o projeto é só seu. É muito íntimo, né? Você está fazendo por você, para a sua estética. Como eu disse, eu sou vaidosa, sim. Eu me cuido, mas eu gosto desse cuidado. Esse cuidado que traz saúde. E não esse cuidado que é só estética, que muita gente procura muito... Esses outros meios mais fáceis, né? Cirurgias. Eu não sou contra. Eu acho que tudo ajuda. Só que assim, eu sou mais adepta de primeiro tentar a musculação. Tentar com esforço físico, sabe? E quando uma pessoa... Gente, eu tenho seguidoras do Sul que me mandam. Às vezes eu posto nos stories, sabe? Algumas histórias. Que elas começaram a treinar, que elas estão levando a sério porque viu que uma mulher de 40 consegue. Então ela cai a ficha, né? É possível. Nossa, aqui, eu arrepio. Isso não tem valor. É maravilhoso. Só passa a pessoa ter força de vontade e ir atrás. E rotina, gente. Eu falo isso com as minhas filhas. O que você tem que fazer? Todo dia você não tem que escovar dente. Todo dia o ser humano tem que trabalhar. E essas funções colocam a musculação e a dieta na sua rotina diária. Com o tempo você acostuma. É no máximo três meses que você tira de letra. Isso vai beneficiar uma pessoa, né? A vida vai estar melhor, né? Vai estar mais alegre, mais feliz. E a saúde nem se compara. Tudo melhora. O sexo melhora. Você dorme melhor. Você se sente melhor no dia a dia com as pessoas. É muito prazeroso. E não tem preço estimular as pessoas, gente. Sério mesmo. É uma coisa que veio, né? Veio a agregar mais ainda esse amor que eu tenho por musculação. Cidinha, então vou pedir pra você deixar, né? As suas redes sociais, o pessoal poder te seguir e acompanhar os seus treinos. Ai, muito bem. Então, o Instagram é Cidinha Riguete. Riguete com dois T. É no final. O Facebook também, Cidinha Riguete. Eu só tenho essas duas mídias mesmo. Cid, muito obrigada por falar com a gente, né? Você parou o seu treino aí pra poder falar. Pois é. Então pode voltar a treinar que a gente vai registrar mais um pouco aqui. Ô, gente. Eles me pegaram de surpresa, tá? Então, assim, ó. Foi no susto. Mas eu adorei. Você que quer preparar pro verão, ficar com aquele corpo bacana. Então não deixe de fazer atividade física. Vem pra academia. Faça igual a Cidinha, com a imagem de Gerson Pinheiro e Gabriel Duarte para a TVUI 3 Anos com você. A WebTVUI está em todo lugar. Siga-nos pelo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e pelo site www.webtvy.com.br.